E agradecimento ainda especial para a Lidiane Vaz, que cuida das minhas sobrancelhas. A Lidiane que é especialista, viu, quando o assunto são design de sobrancelha. Micropigmentação, maquiagem, a Lidiane realmente arrasa em tudo que ela faz. E eu sou apaixonada pelas minhas sobrancelhas que são cuidadas lá pela Lidiane. Lidiane realmente é profissional demais, eu sou até suspeita para falar, porque além de ser uma profissional excelente, ela também é uma pessoa excelente. Então se você ainda não teve a oportunidade, gente, de conhecer a Lidiane, liga lá para ela, marca um horário e com certeza você vai amar.